Que bênção! Muito bom, cara! Se sinta vivo de alguma forma. Se sinta vivo. Lembre, você tá vivo. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de estar aqui, ó? De estar sentindo essa chuva. Olha isso. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de ter acesso à internet que você tem, de ter um celular que você tem, de dormir numa cama, de ter um teto, de fazer três refeições por dia. Então, muitas vezes, a gente fica se comparando a pessoas que estão num nível diferente do nosso na vida. E a gente começa a achar que a gente não tem o suficiente. Cara, olha isso. Olha isso. Tem países onde isso aqui não acontece durante anos. Onde eu nasci, lá no interior de Pernambuco. Isso aqui é bênção. Tá, então... Começa a agradecer mais, cara. Começa a dobrar o seu joelho quando você for dormir. E pedir menos. E dar mais pra sociedade. Começa a agradecer mais pelo que você já tem. Tá? Porque se você parar pra pensar, se você comparar a sua vida com pessoas que estão muito desfavorecidas, que estão extremamente desfavorecidas, você vai ver que independente, cara, da sua situação, se você tem um teto, se você tem onde dormir, se você tem comida, tá? Se você tem acesso à internet, você é um milionário, você é uma pessoa extremamente favorecida. tá? Então, se sinta vivo. Eu queria compartilhar esse momento com vocês que eu parei aqui e fiquei pensando. E aí, de repente, começou a cair essa chuva aqui, né? Que já vinha já vinha sinalizando. Isso é muito isso é muito forte, pessoal. Isso é vida. Tá? Então, pense mais na sua vida antes de você ficar se diminuindo ou pensando que você não tem a vida que merece. Tá? Pense primeiro no que você pode oferecer pro mundo e o mundo vai retribuir pra você. Fé na missão.